É, cair vai porque as perspectivas apontam ainda a projeção caindo de 10% da inflação do final do ano passado para em torno de 5,5% esse ano. Então vai ser uma inflação menor, as condições climáticas devem ajudar, porque a gente teve a maior seca em quase 100 anos no ano passado, isso não deve se repetir. A questão da normalização de entregas por conta da pandemia, também a tendência a ir se normalizando, só que no lugar você falou bem, o problema é que a gente está em ano eleitoral e a gente tem muita pressão política por gasto público. E essa discussão de combustível, a gente sabe que é importante que se... Estou ouvindo um barulho aqui. Oi, voltou? Eu acho que é o governador de São Paulo, o João Dori, falando aqui no meu ouvido. Ah, o pessoal colocou aqui. Viu o retorno da Ju, por favor. Gente, o pessoal está colocando aqui a coletiva, que deve estar começando em instantes. Jogaram para a Juliana Rosa, a nossa equipe técnica já está solucionando e já já o ouvinte de São Paulo vai acompanhar mais essa coletiva. E você passou no teste, viu Ju, porque é o período, é o teste da concentração. Não, falar de um assunto, escutar outro no ouvido. Falando com o João Dori, falando ao mesmo tempo, é a tal do sanduíche ishi, que é o meme do jornalismo, que a pessoa vai falando e ouvindo. Mas melhorou para você? Você ainda escuta a coletiva? Melhorou. Então, só para complementar, o risco é que ano eleitoral a gente tem uma pressão enorme dos políticos para poder fazer medidas eleitoreiras. Então, a questão de fazer alguma coisa para amenizar o preço de combustível é um debate importantíssimo se você pensar principalmente na população de baixa renda. Então, gás de botijão, faz sentido se discutir no Congresso, aumentar o vale gás, por exemplo. Faz sentido, a própria equipe econômica tem conversado com eles, eles têm defendido uma redução de impostos focado em diesel, não em gasolina para todo mundo e tal, porque eles dizem que não tem dinheiro e você vai acabar usando dinheiro público para financiar combustível para jatinho, para lancha. Enfim, tem que focar o tipo de combustível que realmente faz sentido, que afeta a maior parte da população. Então, Eneg, a preocupação é que ano eleitoral a gente vê o Senado Federal com uma proposta de abrir mão de todos os impostos de combustíveis e aí geraria um rombo de 100 bilhões de reais. Se isso acontecer, os investidores, principalmente estrangeiros, podem pular fora daqui, o dólar dispara, isso aí é lenha na inflação, é mais juros. Então, não adianta resolver com medida eleitoreira, porque o tiro sai pela culatra. E o Banco Central está alertando que está preocupado de controlar a inflação sozinho, enquanto os políticos, inclusive o governo, tem incentivado o gasto acima do possível dentro das contas públicas. É, o cenário não é bom. E se acontecer isso, a gente vai enfrentar um tipo de pedalada. É uma pedalada, não deixa de ser uma pedalada. E o que é horroroso. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. É isso aí, quinta-feira. Beijão! Um beijão! Um beijo para o Denilson! Beijo, Ju! Vai!